Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Artesanato Mágico. O meu nome é Sandra e o trabalho de hoje é a reciclagem de uma latinha. Eu fiz aqui este porta-lápis, que ficou muito bonito, como vocês podem ver. E também vocês podem aproveitar a latinha, a mesma decoração, para fazer um vaso, um vaso de plantas. Este vídeo é um vídeo em parceria com dois canais parceiros aqui do canal, que é a Andrea, do canal Arteira Artesanato e Reciclagem, e a Jussara, do canal Artesanato da Jussara. Na descrição deste vídeo eu vou deixar o link do canal das colegas, para que vocês possam também conferir o lindo trabalho que elas fizeram com latinhas. Vamos então passar ao passo a passo deste trabalho. Para este trabalho eu vou utilizar então aqui esta lata. Portanto, pode ser uma lata qualquer que vocês tenham aí em casa. Eu já a pintei aqui por dentro, como vocês podem ver, para adiantar aqui o vídeo. Eu agora vou passar então aqui a tinta também por fora da latinha. Eu vou passar só a tinta, porque eu depois vou colar aqui pauzinhos de gelado. E eu estou só a pintar para depois, quando nós formos a colar os pauzinhos de gelado, não se notarem as letras por baixo. Se fosse para fazer outro tipo de trabalho, aí eu começava por pintar com primer. Portanto, eu vou pintar então toda a latinha, aqui em toda a volta, e também aqui o fundo. Se vocês quiserem, em vez de pintarem a latinha, vocês também podem passar o primer. Eu agora vou deixar então secar a latinha, e depois já volto então, para vocês verem como é que ficou. A latinha já está seca, como vocês podem ver. Agora aqui por dentro eu vou pintar com castanho. Vou passar toda a parte dentro da lata com a cor castanha. Eu vou passar a cor castanha no interior da lata, e também aqui no fundo da lata. Aqui eu não vou passar o castanho, vai ficar assim em branco. Aqui a latinha já secou a tinta, portanto ela ficou assim. Agora eu vou utilizar estes pauzinhos de madeira, que são pauzinhos que podem ser de gelado, ou mesmo aqueles pauzinhos de mexer o café. E vou colar aqui em toda a volta aqui da lata. Eu vou utilizar esta cola. No entanto, vocês também podem utilizar a cola quente, ou também a cola branca. Eu vou colocar então aqui assim a cola, e vou colar aqui um pauzinho, assim à lata. Vocês encostam um pauzinho ou outro, para não ter aqui nenhuma folga entre os pauzinhos. E vão então colando. Aproveito desde já, convidar a todos vocês a irem lá visitar o canal das colegas, que também estão a decorar latinhas. Elas também fizeram trabalhos maravilhosos. E portanto, eu convido vocês a irem lá também visitar o trabalho das colegas. O link do canal das colegas vai estar na descrição deste vídeo. E como vocês veem, eu não deixo nenhuma folga. E vocês tentam sempre acertar os pauzinhos, de maneira que eles fiquem bem alinhados. Portanto, como vocês podem ver, eu já estou quase a chegar ao fim. Eu já colei aqui, esta parte aqui da lata. Eu vou então continuar até chegar aqui ao final. Eu já cheguei então aqui ao fim. Como podem ver, ficou assim. Eu agora vou passar então, em toda a latinha, o verniz. Eu estou aqui a utilizar o verniz acrílico à base de água. Mas se vocês pretenderem também, podem utilizar o verniz spray. Eu vou passando então assim, em toda a latinha. Também aqui na base. E também aqui por dentro. Este verniz é muito bom, porque não deita cheiro. Não é tóxico. E os pincéis, pois podem ser lavados com água. Portanto, a nossa latinha já secou o verniz. Ela ficou assim. Agora, eu vou passar então à decoração. Para a decoração, eu vou utilizar aqui a corda de sisal. Eu vou colocar aqui um pouco da cola, aqui mais ou menos no meio da latinha. E vou colar aqui a corda de sisal. Assim, em toda a volta. Se vocês quiserem usar a cola quente, também podem usar a cola quente, que é mais rápida para secar. Eu vou usar esta cola para não ficar aqueles fios da cola quente. E vou continuando então aqui a colar. Eu vou dar aqui 5 voltas com a corda de sisal. Eu já colei então aqui a corda de sisal em toda a volta aqui da latinha. Eu agora vou utilizar estas cascas de pistacho que eu pintei de cor castanha para sobressair aqui na lata. E eu vou formar aqui uma flor. Eu vou continuar a utilizar esta cola para fazer aqui a flor. Eu vou espalhar aqui na corda. E vou colar então aqui as cascas de pistacho a formar uma flor. E eu vou fazer aqui a flor. Ficou então assim a nossa flor com casca de pistacho. Eu agora vou utilizar esta pedrinha aqui e vou colocar aqui no miolinho da flor. Vou colocar aqui assim no meio. Agora eu vou ajeitar então aqui as pétalas. Agora eu vou utilizar este pedacinho de sisal pintado de verde. Eu vou colocar aqui para dar um pouco mais de vida aqui à nossa latinha. E eu vou colocar aqui assim nesta posição. Agora eu vou utilizar então outro pedacinho aqui do sisal. E eu vou colocar aqui assim. A latinha ficou então assim, como vocês podem ver. Ficou muito bonita. E este foi o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado desta ideia para reciclar latas. Se vocês gostaram, não se esqueçam então do vosso like. E deixem também o vosso comentário sobre o que é que vocês acharam deste trabalho. Relembro novamente, para assim que acabar este vídeo, vocês vão lá visitar também os trabalhos das colegas parceiras deste canal. A Andria, do canal Arteira Artesanatos e Reciclagem. E a Jussara, do canal Artesanatos da Jussara. Um grande beijinho a todos vocês que estiveram comigo até ao final deste vídeo. Um muito, mas muito obrigado. E até ao próximo vídeo.